Olá, estamos começando mais um Balanço e Perspectivas, trazendo para vocês aqui no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect do YouTube, o que foi o ano de 2021 e o que pode ser o ano de 2022 para os mais diversos setores do agro. Lembrando antes a você que está chegando até aqui, vá aqui no botão de inscreva-se e inscreva-se, curta, comente, compartilhe, ative as notificações se quiser receber as novidades e nos ajude a fazer cada vez mais um conteúdo especial do agro para vocês. Além disso, também nos siga nas demais redes sociais com muita informação e muito conteúdo. O nosso assunto de hoje, aqui no Balanço e Perspectivas, é o arroz e está conosco aqui o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Alexandre Velho. Presidente, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Nestor, conversar contigo aí com nossos produtores rurais para trazer um recado aí da situação atual e perspectivas aí do mercado arroz e arroz. Bom, presidente, nós tivemos um ano de 2021 que iniciou com um preço muito diferenciado para o setor e ao longo do ano ele também teve seus ajustes. Como é que a gente pode avaliar esse ano de 2021, que começou de um jeito e vem terminando de outro? O ano de 2021 foi marcado por uma excelente safra de arroz no Rio Grande do Sul. Então, atingimos uma produtividade de 9 mil quilos por hectare e isso trouxe, então, uma tranquilidade ao mercado com relação, Nestor, ao abastecimento. Mas foi um ano diferente, está sendo um ano diferente de comercialização, porque na maioria dos anos nós temos aí um segundo semestre melhor, normalmente, de preços do que o primeiro. e este ano, em função principalmente de uma produtividade maior e uma exportação menor no primeiro semestre do ano, nós tivemos aí preços melhores no primeiro semestre do que estamos vendo hoje no mercado. Então, isto é reflexo, certamente, desta questão da produção e também da questão da exportação. A exportação, ela cada vez mais traz uma referência ao mercado e esta referência de preço muitas vezes faz com que a indústria tenha uma posição mais firme com relação ao varejo. Na verdade, muitas vezes a indústria pode ser vista que faz aí uma pressão de baixa, mas a verdadeira pressão, quem faz é o varejo, e o varejo muitas vezes ele compra, Nestor, da mão para a boca, como se chama, e esta compra pequena da mão para a boca, somente para abastecer o mínimo aí as prateleiras, faz com que a indústria tenha um posicionamento diferente com relação aos produtores. Então, a Federal Rua se dedica muito a essa questão aí da exportação, porque isso é fundamental para regular melhor o mercado, trazer esta referência de preço e, consequentemente, nós termos um preço que, pelo menos, aí supere o custo de produção. Bom, presidente, falastei da questão das exportações, e isso também é um fato muito importante, a Federal Rua preconizou muito durante o ano e vem preconizando durante os últimos anos, essa questão da exportação, e a gente teve novidades importantes, como abertura de mercados, especialmente o grande destaque do México, inclusive com a participação da Federal Rua em uma feira importante do setor naquele país. Perfeito, Nestor. A ida da Federal Rua ao México se deve à importância que a entidade dá à questão da exportação. Nós participamos da Expo Antad, lá em Guadalajara, no México, que é a maior feira de alimentos que hoje acontece naquele país. O México é um país que importa de 800 mil a 1 milhão de toneladas por ano de arroz, então um grande mercado, preferencialmente dos Estados Unidos, até por uma questão de logística. Nós temos, claro, um arroz de qualidade superior aos nossos concorrentes americanos, e isso, claro que aliado a uma questão de preço, faz com que a gente enxergue o mercado mexicano como um mercado muito importante, junto com outros países da América Central, como Nicarágua, Costa Rica, Venezuela, Peru, são países que tradicionalmente importam o nosso arroz. Mas voltando ao México, o que acontece agora é que nós temos uma quebra da safra americana, em torno de 15%, e esta quebra da safra americana, aliado a um dólar acima de 5,50, e um preço americano hoje em torno de 15 dólares a saca, nos traz de volta, então, para o jogo, nos traz de volta para o mercado. Então, isso nos mostra que nós, possivelmente, nós teremos uma boa oportunidade, agora, no começo do próximo ano, até a chegada da nova safra americana, que entra lá depois de julho, agosto, até lá, ou seja, no primeiro semestre do Brasil, nós temos, então, a chance de voltar a exportar um volume considerável, tirarmos, então, o excedente do mercado interno, e, consequentemente, termos, então, um preço de referência melhor aos produtores. Bom, presidente, outra preocupação também que se teve muito ao longo desse ano foi a questão dos custos, né? A Federal Rosso bateu muito nisso, juntamente com outras entidades. Como é que tem sido esse trabalho em relação aos custos e poder conscientizar, especialmente, a gente tem visto aí que, muitas vezes, se vai à Brasília para tentar buscar alguma coisa em relação a isso, trabalhando juntamente com as demais entidades, como o próprio IRGA, por exemplo? Perfeito. Esta é uma preocupação muito grande que nós temos. Nós estamos trabalhando nesta área estrutural, junto ao governo federal, para buscarmos alternativas aí, diminuirmos o nosso altíssimo custo de produção que nós temos hoje. Então, a atualização dos custos por parte do IRGA é necessária, mas eu quero deixar aqui um recado aos produtores que tenham o seu custo de produção. O custo de produção do IRGA é somente uma referência, mas nós temos que ter o nosso custo de produção, porque cada realidade é diferente. Nós temos arroz em seis regiões diferentes do Estado, então, isso altera a realidade de cada propriedade, e cada propriedade, consequentemente, tem que ter o seu custo de produção. O produtor tem que se profissionalizar no seu negócio, nós temos que ter cada vez mais uma gestão eficiente do nosso negócio, e, consequentemente, o nosso custo de produção, o nosso sistema de produção. Então, ter uma rotação de culturas que contemple não somente a soja e também o uso da pecuária, mas também alternativas como milho. Já existem produtores de arroz fazendo trigo na várzea, então, é mais uma alternativa que tem que ser testada. E falando na pecuária, em função de uma necessidade cada vez maior de cobertura vegetal, para nós termos controle de invasoras com relação ao nosso solo, em função do uso cada vez maior de aveia, azevem, e também o trevo persa no sistema de produção, nós temos que intensificar, então, o uso da pecuária. O recado que eu deixo aos produtores é que as áreas de arroz, elas têm que ter necessariamente alta produtividade para enfrentar este custo de produção muito alto e para nós termos uma alta produtividade no arroz, necessariamente nós temos que ter, então, esta rotação com a soja e com a pecuária. Então, isto vai continuar e a busca cada vez maior pela intensificação do sistema de produção. Pois bem, presidente, isso justamente vem sendo trabalhado muito pela Federa Arroz, inclusive nas próprias aberturas oficiais da colheita do arroz, que vem sendo trabalhado, que já vem mais um aí pela frente, que novamente também vai trazer temas importantes como esse. Perfeito, Nestor. O título da próxima abertura da colheita, que já está definido, ele, a frase é o seguinte, agricultura no pós-pandemia, novos patamares e novos desafios. Então, nota que nós não falamos no arroz no pós-pandemia, nós falamos em agricultura no pós-pandemia. Então, eu estou falando, consequentemente, exatamente neste sistema de produção, nesta rotação de culturas que nós comentávamos há pouco. Então, esta agricultura, ela necessariamente, ela vai enfrentar, ou já está enfrentando, novos desafios, que, consequentemente, aí é este aumento do custo de produção em função de novos patamares de custos. Bom, presidente, e agora a gente chegando aí nessa reta final, o que esperar para o ano de 2022 para o setor arrozeiro, tanto nessa questão do mercado, na produção em geral? Olha, é um pouco cedo ainda para falar em produção para este ano, porque o período reprodutivo da planta de arroz, ele se dá ali durante o verão, em janeiro, fevereiro, na época da afloração da cultura, e um pouco cedo para falar em produção. Mas o que eu posso falar já hoje, Nestor, é que a importância da exportação, ela vai definir muito em termos de mercado e preços ao produtor. Eu penso que o produtor tem que continuar aumentando a área de soja, ele tem que ter nesta cultura e também intensificar na soja a busca de irrigação para ter aí uma estabilidade produtiva na cultura da soja e, consequentemente, também olhar com muito cuidado para a exportação de arroz e entender que a exportação é um verdadeiro investimento. Não é uma cota de sacrifício que muitas vezes eu escuto o produtor dizer em função de diferenças que às vezes tem da exportação com relação ao mercado interno de um real ou dois reais. Então, a exportação, se ela tiver uma diferença de um real ou dois, o produtor tem que entender que este investimento vale a pena e isso vai ser feito em 10% ou 15% da produção deste produtor para, consequentemente, em 80%, 90% do restante ele ter uma melhor remuneração no mercado interno. então, a exportação esta tecla está quase gasta, Nestor, mas eu insisto nela porque eu tenho convicção que ela é que nos traz, então, esta sinalização, esta referência de preço e um regramento melhor na oferta e demanda do mercado interno, é isso que define muitas vezes o preço ao produtor. Presidente, finalizando, deixo o espaço aberto também para deixar um recado para o setor arrozeiro, para o arrozeiro que está nos vendo neste momento. Olha, Nestor, eu agradeço demais a parceria das diversas associações que compõem a Federal Roas, das 27 associações hoje do Estado, nós temos 14 associações que participam ativamente da Federal Roas nos demandando, nos colocando nos problemas, os anseios dos produtores do interior do Estado e estas 14 associações neste ano, elas representam mais de 70% da produção de arroz no Estado e o Estado representa 70% da produção nacional. Então, a Federal Roas acaba trabalhando em diversas áreas, nós fazemos parte da Câmara de Crédito Seguro e Comercialização do Ministério da Agricultura lá em Brasília, é a única entidade do Rio Grande do Sul que faz parte desta Câmara e acaba, então, tratando destes temas que são fundamentais para a cadeia orizíquo. a questão do seguro também cada vez mais está sendo trabalhado pela Federal Roas, nós precisamos de um seguro que realmente nos traga segurança para a atividade, nós aumentando o número de lavouras seguradas, nós certamente vamos diminuir o prêmio do seguro e, consequentemente, trazermos uma segurança maior tanto aos produtores e também para o sistema financeiro. Melhorando a segurança ao sistema financeiro, nós temos condições de diminuir as taxas de juros que hoje nós temos no mercado. Então, tudo está interligado e a Federal Roas trabalha cada vez mais para buscar sustentabilidade para a cultura, respeito a este produtor que se mantém na atividade com uma indústria a céu aberto e mostrando, então, que nós, como somos protagonistas, Nestor, da produção nacional, nós temos que ter um olhar diferenciado por parte do governo federal e que também tem que olhar essa questão dos custos, Mercosul, enfim, tudo que influencia esta cadeia que é responsável pela segurança alimentar brasileira com relação ao arroz. Então, temos que ter um olhar diferenciado por parte do governo federal. O ano passado, quando começou a pandemia, foi um exemplo muito claro disso, que o governo se preocupou que poderia faltar arroz e acabou diminuindo a TEC e o que nós acompanhamos foi a entrada de arroz importado de baixíssima qualidade. Muitas vezes não tínhamos sequer segurança com relação a este arroz, com relação à sanidade deste arroz. Temos hoje indústrias que compraram arroz importado ano passado e não conseguiram usar este arroz em função desta baixa qualidade, que não é a qualidade que o nosso produtor fornece hoje ao mercado interno e a qualidade que o nosso consumidor está acostumado nas marcas que ele consome. Então, nós temos que valorizar este produtor que se mantém na atividade e trazermos aí, pelo menos, preços que remunerem minimamente o custo de produção e o produtor obviamente não vai se manter na atividade se não tiver lucro. O produtor está indo para a soja, está indo para a pecuária e se o governo quer realmente manter esta lavoura em atividade e ele diz que quer manter, nós temos que ter, então, este olhar por parte do governo e valorizar esta cultura e valorizar este produtor que se mantém na atividade. Eu agradeço a atenção de todos e a Federa Rose continua firme e forte aí, trabalhando pelo setor orizícola gaúcho e também brasileiro. Um abraço a todos. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade e sempre também todo o carinho e atenção que a Federa Rose e toda a equipe tem com a gente nesse trabalho que a gente realiza junto a Federa Rose. E também desejando a todos um ótimo 2022, muito sucesso para o setor Roseiro. Obrigado, um bom final de ano a todos, um feliz Natal e que a gente tenha preços remuneradores na próxima safra. Vamos trabalhar para isso. Perfeito, a gente conversou com o presidente da Federa Rose, Alexandre Velho, e lembrando a vocês que estão aqui conosco, aproveite e se inscreva aqui no canal, curta, comenta, compartilha e também ativa as notificações para receber as novidades e segue a gente nas demais redes sociais. Mais um Balanço e Perspectivas ficando por aqui e a gente volta em uma próxima oportunidade. Até mais! O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. acreditamos na comunicação de todas as formas para todos os públicos. e a tradição. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma